MÚSICA Música Chega pra cá pra gente falar, chamou! Música Como um anjo, você apareceu na minha vida Como um anjo, repleto de ternura e paixão Como um amor, como um anjo Encanto, sedução, doce aventura Oh, que loucura Você desabrochando no meu coração Linda menina Com um olhar inocente e malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícias Vencendo a solidão Só vão com si Pra me fazer feliz Ai, 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 anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir, viver o sonho E sermos só você e eu Chama negra pra dançar e aperta Ao vivo Como um anjo, você apareceu na minha vida Oh, como um anjo É pleto de ternura e paixão Oh, como um anjo Um encanto, sedução, doce aventura Mais que loucura Você desabrochando no meu coração Linda menina Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícias Vencendo a solidão Só vão com você Pra me fazer feliz Joga a mão, soca no sóboles, vai Anjo Diz Cadê as vozes cantando, vai Não vai embora, estou te amando Por favor Agora de ambu, obrigado pelo carinho, tá bom Diz Anjo Solta a voz, vai E sermos só você e eu Vem cantar com a gente Anjo A luz do sol tá me agotando Não vai embora, estou te amando Por favor Dá um me deixe só Ai, 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 ai Anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho E sermos só você e eu E sermos só você e eu E sermos só você e eu É o seguinte, mansada Quem tá apaixonado, joga a mão pra cima Quero ver Ninguém tá apaixonado, não Quem tá apaixonado, joga as suas mãos pra cima Vai Quem tá apaixonado, joga a mão pra cima Quem tem fé em Deus, joga a mão pra cima Todo mundo aí, vai Obrigado pelo carinho de cada um de vocês Pra gente com certeza, a partir de agora É alegria total Ao vivo Quem sabe canta, quero ouvir Perdi a hora, mas encontrei você aqui Desde aquela noite eu nunca mais me entendi Você levou meu coração e levou meu olhar Sigo cego e feliz Querendo te encontrar Se vai começar a te convencer Se convencer a quero só você Não esquece seu nome, seu rosto, sua voz Outro dia eu te vi numa tarde Tão belo a voz Você passou no circular Pela praia do Neblom Corria atrás tarde demais Perdi a condição Se conversar Se convencer Se convencer Se convencer Quero só você Sei que isso não tem importância Pra você não faz sentido Mas a noite aumenta a distância Me perdi no teu caminho Me encontrei falando sozinho Sigo sempre sem destino Pra te encontrar Pra conversar Pra conversar Se convencer Se convencer Se convencer Se convencer Quero só você Se convencer 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 Muita de calivar por mim Os sonhos não se acabam Amanhã eu tenho que partir Mas não sei mentir Eu deixo aqui um pedaço de mim Meu pecado é seu amor Ela é meu amor Só sei Meu paraíso é aqui Eva, meu amor Meu bem Meu paraíso é aqui Ao vivo para falar de amor Mexendo com você Ei, eu vou fazer as malas Com o amor Ei, a luz não quero te adorar Olho pro seu corpo quase no fundo Em silêncio Em silêncio eu fico adiado Eu preciso ir Eu vou partir Eu vou partir Mas não é no fim O meu pecado É seu amor O meu amor Diz Ela é meu amor Que beleza Maravilha Sobra a voz, vai Meu paraíso é aqui Aqui, pra ficar gostoso, joga a mão pra cima, diz, diz É pra meu amor, diz meu bem Meu paraíso é aqui, bom amor Eu preciso ir, eu vou partir Mas ao mesmo fim, o meu pecado é seu amor Ela é meu amor, só sei Meu paraíso é aqui Ela é meu amor, meu bem Meu paraíso é Agora pra gente mostrar que os obras de energia, joga a mão, só vocês, vai, diz Ela é meu amor A galera do fundo, joga a mão pra cima e vai, quero ouvir Meu paraíso é Oi Só vocês, quero ouvir, diz, diz É pra meu amor, meu bem Meu paraíso é aqui, diz, 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 diz Ela é meu amor Cadê as mãos? Meu paraíso é aqui, levanta as mãos, vai É pra meu amor, meu bem Meu paraíso é aqui, bom amor Ao mesmo fim, o meu bem Ao mesmo fim, o meu bem Ao mesmo fim, o meu bem O meu bem É pra meu amor, só vocês, vai, quero ouvir Eu preciso de um novo Um novo amor para mim É de você que eu preciso Pra tomar conta de mim O meu amor está livre Pra tocar em você Pra tocar em você Isso aí, vai O meu amor está dentro de mim No fundo, como você Amor Uma agonia sem fim Então me dá Então me dá seu amor Me dá seu amor Me dá seu amor Pra mim Amor Amor Eu preciso de um novo Amor Agora pra gente massaca, a gente tem energia Pra gente agora, quero ouvir vocês cantarem o Kis, 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 canta aí Solta a voz, quer ouvir, vai Amor, Kis Beleza, quero vocês cantarem, vai Amor, Kis E aí Seu coração, vai E se liberta e torna para mim Eu preciso de um amor Um novo amor para mim É de você que eu preciso Pra tomar conta de mim O meu amor está livre Pra colocar em você Então me dá seu amor Me dá seu amor Me dá seu amor Para mim Então me dá seu amor Eu preciso de um amor Para mim É de você que eu preciso de um amor E elas não vão me conquistar Eu quero você que eu preciso de um amor É de você que eu preciso de um amor Tira essa bermuda Tira essa bermuda que eu quero Eu quero você sério Vem que eu preciso de um amor Como ser bem melhor Longe do meu domínio Você vai de mal ou pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Vira e mexe Seu amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare Nunca vence Nunca vence Nunca diga não Nunca pega a razão Esse amor Pega hoje o seu Seu amor Pega hoje o meu Esse amor Que me leva a loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você é tudo Pega hoje o meu Vem me dar prazer Seu amor Te espera Seu amor Pega hoje o meu 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 Gravando tudo ao vivo Esse amor Que me leva a loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você é tudo Pega hoje o seu Vem me dar prazer Quero ouvir Esse amor Quem sabe quando vai Todinho o seu Hoje o meu Hoje o seu Agora são vocês, quero ouvir Diz que esse amor E aí? Diz Quero ouvir Esse amor É todo o seu Seu amor É todo o meu Prefeitura Municipal de Crisópolis Administração da Santana e Adinal Vamos já Se eu ouço na TV Parece um milagre Uma perfeição Nos mínimos detalhes Eu mudo pro canal E eu viro a página Mas você me persegue Por todos os lugares Fez o teu pochê na folha central Fez tua boca Te falam bobagens Minha sensação Seus olhos no retrato Minha sensação Minha sensação Minha sensação Fantasmas no meu quarto Minha sensação Avante o meu Minha sensação Eu te dou te Tentras Tentras A vibração não, eu sinto em sua imagem Desço os olhos pra te ver, mas você nem percebe Penso em prova de amor, eu ensaio o show pra sonar Vejo o tempo cheio na folha central, vejo tua boca te falam bobagens Seus olhos no retrato, fixação, minha assombração Fixação, fanáguas no meu quarto, fixação Joga a mão pra cima e canta aí, diz Fixação, seus olhos no retrato, fixação, é minha assombração Joga a mãozinha, quero ver que o sol, vamos ver No meu quarto, fixação, avante o piô Fixação, seus olhos no retrato, fixação, minha assombração Fixação, danáguas no meu quarto, fixação, avante o piô Ao vivo pra gente colar de amor Joga a mãozinha, meu quarto, fixação, minha assombração Joga a mãozinha, minha assombração Vem amor, que a hora é essa Vê se entende a minha pressa Não me diz que eu tô errado Eu tô seco, eu tô molhado Deixa as cobras Que no fim das contas O que interessa pra nós Fazer amor de madrugada Amor com cheio de virada Fazer amor de madrugada Amor com cheio de virada Vem amor, que a hora é essa Vê se entende a minha pressa Vê se entende a minha pressa Não me diz que eu tô errado Eu tô seco, eu tô molhado Dessas cobras Que no fim das contas O que interessa pra nós Quero ouvir só vocês Diz aí, vai Diz, faze Amor de madrugada Quero ouvir mais algo, pode ser melhor Vem comigo, Crisópolis, vai Amor com cheio de virada Joga lá embaixo, só vocês, vai Quero ouvir É fazer amor de madrugada Beleza Vamos alchar, vai Amor com cheio de virada Arrocha aqui, é todo mundo gostoso, vai Fazer amor de madrugada Amor com cheio de virada Fazer amor de madrugada Amor com cheio de virada 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 Eu já não sei se vou ou se eu fico Eu não telefono, o telefone toca insistente Agora é lista, preciso falar com você pessoalmente Não quero te prender, mas não posso te perder Esse é o dilema que nenhum cinema pode resolver O meu coração já não aguenta Bate forte e guajanga e ventana Eu que? Eu vou telefonar, o telefone toca insistente Agora é lista, preciso falar com você pessoalmente Não quero te prender, mas não posso te perder Esse é o dilema que nenhum cinema pode resolver Yeah, 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 yeah O meu coração já não aguenta Bate forte e guajanga e ventana Eu, eu tento disfarçar Ela me olha meio displicente O dia vai chegar É uma noite ao menos para a gente Vamos já Ao vivo Ela tem um jeito de andar Seu cabelo esconde E o seu olhar Eu me lembro da primeira vez E sempre vou me lembrar Vinha contra o vento Na beira do mar Ela vive sol de amor Ela vive sol de amor e olhar Ela vive sol de amor e olhar E o seu movimento lento E o seu movimento lento Deixa enganar Deixa enganar Ao vivo para falar de amor Aperta Fiz uma canção Fiz uma canção só pra lembrar Fiz uma canção só pra lembrar Tudo que eu quero está no mar Tem um segredo Tem um segredo e vou dizer Que ela sabe me amar Assim como o vento sabe me inventar Ao vivo Vamos ao chá Vamos ao chá Você sempre fez os meus sonhos Sempre sobe dos meus segredos E já faz tanto tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz E o coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ai, não me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que formou o seu diário arrancada Foi um sonho e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Ao vivo Você sempre fez os meus sonhos Sempre sobe dos meus segredos E já faz tanto tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz Meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Talvez eu seja no seu passado Talvez eu seja no seu passado Quero arrancar essa página Toda a minha vida Quero arrancar essa página Toda a minha vida Nem quero saber Se o filme é pra romance Eu vou deixar correr De onde se vê Se eu tenho alguma chance a noite vai dizer Nisso todo mundo é igual Mas eu me beijo em mim do mal Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é ter você assim sorrindo Isso é muita tentação Seus olhos, seu sorriso numa noite Quem quero saber Se o clima é pra romance eu vou deixar correr De onde sou bem Se eu tenho alguma chance a noite vai dizer Nisso todo mundo é igual Uh, 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 uh E se todo mundo é igual Tô sendo bem, gênio no mal Vão contar juntinho comigo, vai! Perigo é ter Mais um dia Perigo é ter Isso é muita tentação Mais alto Perigo é ter Perigo é ter você assim sorrindo Isso é muita tentação Seus olhos, seu sorriso Perigo é ter você assim sorrindo De São Paulo Vão brincar todo o carinho de cada um de vocês, tá bom? E essa é pra vocês! Pra galera cantar comigo, vai! Eu não te escuto mais Você não me leva a nada Ei, medo Eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tiver som, amor, é pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tiver som, amor, é pra lá que eu vou Ao vivo Mexendo com você E aí, medo, eu, eu não te escuto mais Você não me leva a nada Ei, medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tenha som, amor, é pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tenha som, amor, é pra lá Agora minha galera joga na mão pra cima, todo mundo cantando, vai! E se quiser saber pra onde eu vou Joga energia bem lá em cima, agora todo mundo vai, diz! Pra onde... É pra lá... É pra lá que eu vou Dá pra som, amor, joga a mão, joga a mão, vai! E se quiser saber pra onde eu vou Deixa eu ouvir, vai! Pra onde tenha som, amor, é pra lá que eu vou Diz! E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tenha som, amor, é pra lá que eu vou Aperta! Pra gente falar de amor Ao vivo! Alô, meu prefeito! Alô, meu prefeito! É deixar lembranças no coração Conseguir meu caminho na mesma direção Onde eu possa encontrar minha paixão Onde me se perde Sempre vou lembrar do nosso amor Dos teus beijos e abraços e do teu calor Não dá pra viver sem o teu amor Então me deixa sonhar, sonha com você Eu não quero acordar pra não te perder E meu coração não pediu pra te dizer Eu amo você Onde ele estiver Sempre vou lembrar do nosso amor Dos seus beijos e abraços e do teu calor Não dá pra viver sem o teu amor Então me deixa sonhar, sonha com você Eu não quero acordar pra não te perder E o meu coração não pediu pra te dizer Eu amo você Eu amo você Então me deixa sonhar, sonha com você Eu não quero acordar pra não te perder E o meu coração não pediu pra te dizer Eu amo você Ao vivo pra falar de amor E o meu coração não pediu pra te dizer Eu amo você 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 Obrigado.